Ganhamos esse presente lá da Estação da Luz, vocês acreditam nisso? Olha que lindo! A luz tá parte de baixo também, não foi um trabalho executado com cuidado, como eu confiei em você. Estou mais animada que estamos na reta final de obra. Aqui ó, ele tá bem sujinho ainda, mas já dá pra ver. Ele simplesmente meu painel, laqueado aqui ó, caiu. Bom dia! Olha, eu não sei nem mais qual é o número desse diário de obra. Eu só sei que eu tô desesperada com as coisas que estão acontecendo e com prazo. Eu vou encontrar aqui agora a Ana, que é a organizer, que ela vai fazer toda a parte pra gente de administração da mudança, de transporte. Tem uma surpresa também que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, o que que vai acontecer na segunda-feira. Tô chegando aqui na casa pra ver as coisas, porque o cara da laca vai chegar aqui pra trazer a mesa. Ih, já trouxe a mesa! Vamos ver a mesa. Meu Deus! Tô emocionada, peraí. Olha, 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 olha. Toda laqueada, que luxo, meu Deus do céu. Que luxo, hein? Razão, hein, Alex? Razão, hein? Eu ia tirar o papel da Mofuera. Não, eu não tirei não, eu só tirei aqui a lateralzinha, porque eu fiquei ansiosa. Oi, Ana! E agora, a Priscila e a Ana... Gente, olha isso aqui, a minha televisão, como é que tá só Jesus. Elas estão aqui abrindo todos os meus armários, que elas que vão ser responsáveis pela mudança inteira. Ai, já trabalhem. Ai, já trabalhem. Aí, a programação é... Hoje, elas estão olhando, abrindo todos os armários. Aí, mais tarde, a gente vai dar uma saidinha pra ver algumas coisas de decoração, pra colocar. E, sábado e domingo, a gente vai começar a encaixotar lá em casa. Elas vão ajudar nessa parte, na parte de coisas que vou ter que doar, desfazer, porque tem muita traga. E aí, na segunda, elas vão vir aqui pra casa, começar a organizar. E eu e o Miller não vamos participar, e eu já vou contar pra vocês o que vai acontecer. Olha, tá todo mundo cheio de vergonha. O pessoal da JGM chegou, olha só, todos bonitinhos, uniformizados, pão pra trabalhar pra caramba, né? Tá tudo sujo. E vamos iniciar a limpeza de obra. Tá tudo sujo. Aí, aqui tá até o carro da empresa deles, ó. Eles estão trazendo todos os materiais de limpeza, pra poder usar lá na casa. Porque a limpeza vai ser brava. Porque tá com poeira até no teto. Tanto de buraco do teto. Já tinha mostrado eles aqui pra vocês. E agora eles chegaram pra iniciar, sendo que embolou tudo. Porque a ideia é eles começarem quando tudo já estivesse pronto. E deu tudo errado, só isso. Mas vambora, que eles vão me ajudar, não vão, não? Vamos. Tô rindo, mas é de nervoso. Como eu não desmarquei nada, com medo de não dar tempo. Tem 50 pessoas diferentes trabalhando aqui em casa. A casa não tem nem mais espaço pras pessoas. Eu tô achando muita loucura. Porque o cara tá botando revestimento, enquanto o outro tá limpando. Sendo que o cara ainda tava pintando. Aí agora tá montando os móveis. Gente do céu. Meus clientes vendo isso. Ó, sentem. Aqui eles estão pintando e tão terminando o revestimento. Aqui, tão montando o móvel. Olha o painel. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Olha que lindo. Esse painel aqui, que é o que vai entrar aqui. Desde aqui até lá o final, pra colocar a TV. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tá agora numa fase bem legal. A gente tá fazendo toda a parte de organização da casa. As vinhas estão aqui, organizando tudo pra gente. Deixa eu explicar pra vocês o que elas fizeram que é bem legal. Antes da gente chegar, elas vieram mais cedo. Olharam aqui o hospital inteiro. Selecionaram tudo o que a gente vai precisar. E a gente agora só tá vindo aqui. Aprovar e fazer o pagamento. E a melhor parte disso é porque na correria do dia a dia, isso aqui é uma bonas rodas. Você não dá pra não sentir mais nuvens, né amor? E é o serviço completo que elas fazem. Eu vou, ao longo agora desses diários de obra. Que a gente vai entrar numa parte mais de organização. Mostrar tudo o que elas vão fazer. Porque elas vão cuidar de tudo. Elas vão cuidar de encaixotar tudo na nossa casa. Elas que vão estar em contato com a transportadora pra levar pra casa nova. Elas que estão organizando toda a parte de dentro da casa. A gente só vai chegar pra morar. O que vocês escolheram aqui? Esses organizadores pra sal grosso da churrasqueira. Descartáveis. Aqui também. Menores. Pra gente caralizar tudo e ficar tudo em cada lugar. Esses pequenininhos aqui são pra quê? Pra dentro da gaveta da churrasqueira. Ah, entendi. Pra garfo, faca. Aí um balde pra evento, né? Pra botar gelo, bebidas. Ah, que legal. Olha, até nisso vocês passaram. Eu vou ter mesmo. Vou ter mesmo. Uma caixinha de remédio. Você tem? Não tenho. Adorei. E aqui essa parte é interno de gaveta da cozinha. Tá. Que emoção ver meu painel de volta. Como esse aqui caiu, ele tá tendo que dar um retoque na laca aqui na emenda. Acabei de chegar aqui na casa. Olha o resultado do painel. Muita diferença. A gente ainda vai colocar aqui as portas, as gavetas. É gaveta, né? Gaveta, todas as gavetas. Olha que maravilhoso. E aqui vai entrar um jardim vertical desse lado. E a televisão ficou pequena. Acho que a gente vai ter que trocar essa TV. Ó, vou mostrar pra vocês aqui de novo o painel. Ele ficou lindo. Só que tá super branco o LED. Então a gente vai colocar ele mais amarelinho. Esse daqui vai trocar. Porque aqui tá amarelo até demais. Sabe o que eu tô fazendo aqui? Acabei de chegar aqui na estação da luz. Vou trocar aquela cor daquele LED. Vou botar uma luz mais morninha. E também, aquele outro lado, eu tô estudando algumas possibilidades do que fazer. Pra não ter aquele espaço vazio. As possibilidades, por enquanto, são um painelzinho ripadinho ali. Um vaso de planta não fica tão bom, porque do outro lado já vai ter um jardim vertical. E também de botar um quadro bonito, enorme, ali apoiado. Ou uma escultura. Estamos aqui agora instalando a bancada. Vou colocar aqui o Instagram do Marcos. O Marcos, olha, ele é o dono da marmoraria. Olha o tamanho dessa bancada. E agora o apartamento tá ficando pequeno, que tá tirando toda a bagulhada daqui, ó. A Ana e a Pri, que estão fazendo toda a organização da mudança. Já chegaram aqui em casa de manhã cedo hoje. Já estamos nos preparativos. Elas estão fazendo agora aqui o desapega. De tudo que a gente vai querer e tudo que vai doar. Tô sentada aqui na escada. Até botei um filtro aqui, porque deu um milímetro. Eu tô com a cara de muito cansada. Mas vou passar um panorama aqui pra vocês saberem como estão as coisas. Hoje já é domingo, sábado. Lá em casa iniciamos, como vocês viram aí, a parte da organização, categorização com a Ana e com a Pri. Pra gente começar a mudança. E aqui na casa, hoje, as cadeiras chegaram. A minha cabeceira chegou. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. E a gente agora tá iniciando também o investimento da cozinha, que tava faltando ainda. Enfim, não deu pra terminar tudo no tempo que eu achei que fosse conseguir. Mas como a gente só se muda na quinta-feira, porque é domingo, vamos terminar de encaixotar as coisas lá em casa. Segunda, terça e quarta, a Ana e a Pri vão organizar as coisas aqui na casa nova. Então até quinta-feira dá pra terminar tudo. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês agora como tá ficando. Ó, eu vou fazer um tour completo pra vocês verem. Aqui na fachada, lembra que aqui tava meio fosco? É desgastado. A gente já refez todo esse grafiado. Aqui ainda falta refazer, mas aqui é mais tranquilo que é só pintar. Não precisa fazer a textura de novo. Quando a gente entra, essa parte aqui da parede, do mamulizado, também já tá pronta. O LED aqui ainda precisamos trocar. Aqui já foi consertado também, a Ana planejada desconsertou o que aqui tava solto. Aqui no banheiro, por enquanto, ainda vai receber papel de parede aqui nessa parede. E nessa, de resto, também tá tudo ok. E entrando na sala, as cadeiras chegaram hoje. Deixa eu botar aqui a mesa pra vocês verem. Ó, a gente laqueou a mesa. Não é preto, é um cinza quase preto. Quem restou foi as cadeiras foi a Silvânia. E quem fez a parte da laca foi o laqueador Alex. Isso aqui vai lá pra minha sogra ainda, então ainda vai sair daqui. Mas olha como ficou lindo. As cadeiras das cabeceiras, elas são em captonê. E essas daqui são lisas. Eu tô apaixonada nesse resultado, de verdade. O ilustre, só pra lembrar, é lá da estação da luz também. Toda a parte de iluminação da casa, esses perfis aqui, é tudo lá da estação da luz. Vindo pra cá, que eu tava muito ansiosa pra esse painel. Aqui, ó, a gente vai fazer retoque na laca, porque quando a gente foi fazer essa pintura, acabou danificando. Então essa parte aqui ainda vai receber retoque. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem o resultado final do painel. Final não, que ainda faltam as gavetas. Mas olha que lindo. Lembram que esse LED tava muito branco? A gente colocou agora uma luz mais amarelinha. Olha o resultado. Ficou lindo. Tô apaixonada. Foi a Oliana Planejados que cuidou de toda essa parte de imóvel aqui da casa. E aqui vai entrar um jardim vertical. Bem mara também. E aqui tô querendo colocar aquela planta seca, que eu acho que é capim... Aff, Maria, esqueci o nome. Vou colocar aqui pra vocês verem. Pra poder suprir essa parte aqui desse nada que ficou. Porque a TV, ela tá centralizada com o sofá. Se a gente chega lá pra cá e centraliza no painel, ela descentraliza do sofá. Então eu dei preferência pra centralizar ela com o sofá. Então aqui tá faltando colocar essas frentes. Uma coisa muito chata que aconteceu aqui é que a gente não vai poder não ter mais pé nesse rec. Porque quando a Nubia foi começar a instalar... Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver. Tá vendo esse furo? Ela descobriu que a parede é completamente oca. E não é de raão, tá? Completamente oca. Não dá pra prender a bucha. Então a gente vai ter que estudar uma sustentação pra esse rec. Foi algo que aconteceu aí quando eu fui fazer a instalação. Aqui nessa parte aqui de baixo a gente ainda vai fazer pintura. Aqui tudo. Pra deixar o acabamento direitinho. Aqui tudo também vai pra minha sogra. Aqui... Esses sacos aqui, ignorem. Deixa eu tirar daqui. Essa aqui foi a parede que a Lani fez. Que a gente já fez há muito tempo. Vocês já tinham visto. E ainda vai entrar um quadro aqui. Agora a parte da cozinha. Deixa eu mostrar aqui. Tá o Rodolfo aqui, ó. A língua do... Dá oi. A gente tá finalmente colocando aqui a parte do mármore. Esse aqui é o Wellington. O Wellington é fera. Tomou vacina de Covid-19 e tá aqui trabalhando, ó. Olha como é que ele é lindo. Ele é um marmorizado meio marrom, cinza, não sei. A gente vai colocar aqui. E aqui também. Nessa parte aqui. E tiramos aqueles dois pendentes que tinham aqui. E que eu achava que a cozinha era muito pequena pra ter aquele pendente. Aqui na área de serviço. A Nubia também fez esse armário aqui pra mim. Ele é um armário de cima a baixo. Ele não tem nem fundo. É um armário só de base mesmo. Pra gente aqui conseguir colocar vassoura, rodo, tudo em pé. E aqui as partes dos produtos. Porque tem muito pouco armário aqui na área de serviço. Só tinha esse aqui embaixo. Aqui são os entulhos de obra. Essa churrasqueira aqui também não tá funcionando. Tá cheio de coisa que depois vai embora. Aqui o Ramon tá cuidando da parte da piscina. Porque a bomba tava ruim. Ele já instalou a bomba. Agora ele jogou um produto aqui na piscina. Pra poder bater e cuidar dela direitinho. Aqui na churrasqueira. Falta finalizar aqui o revestimento marmorizado. Ele é muito lindo. Tá bem sujo. Não dá pra mostrar muito bem pra vocês o efeito. E aqui já tá muito diferente do que tava. A gente criou um bancadão de mármore aqui. O mármore que a gente usou foi o São Gabriel. Bem pretinho. Porque vai servir como uma bancada de buffet. Pra quando tiver alguma festa, alguma coisa. Mas a princípio vamos colocar aqui a TV. Com o suporte giratório pra conseguir colocar a TV pra cá. Ou pra quem tiver lá assistir ou pra cá. Aí aqui vão entrar quatro pendentes. Que eu comprei lá na Estação da Luz. Comprei não. Desculpa. Ganhei de presente da Estação da Luz. Obrigada Estação da Luz. E aqui também vão entrar quatro banquetinhas. O tamanho do grafiato já foi toda concluída. Tanto aqui. Quanto aqui ó. Já foi tudo concluído. Esse teto aqui vai demorar ainda um pouco pra chegar a madeira. Que a gente vai colocar nele ripada. Então a gente vai pintar ele de cinza. Só por enquanto pra ficar bonitinho até chegar. Porque a gente não sabe ao certo quando vai chegar. A gente acabou descobrindo quando as meninas começaram a limpar lá os banheiros. Que toda a parte de esgoto da casa. De caixa de gordura. Tava tudo entupido. Um desespero precisando. Urgente de manutenção. Até a parte da caixa d'água tava péssima. Vou colocar aqui também a parte do pressurizador. A foto de como tava. Então teve que mexer nisso. Pra vocês verem como tá ficando. O piso ali ó. Ainda falta completar lá no final. Não lembro se eu já mostrei. Acho que já mostrei sim. Falta botar o papel de parede. Aqui vai entrar aqui. 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 E aqui tudo. Subindo lá. Pro terceiro andar também. O quarto de hóspede. Já tá todo pintadinho. Todo bonitinho. Falta só botar cama. Uma TV. O quarto do John. Já pintamos essa cama que era rosa. Pintamos de cinza. Esse mesmo cinza daqui. Coloquei um pendentezinho mais moderno. Ó. Pretinho também lá da estação da luz. Ainda falta botar papel de parede aqui em tudo. O quarto dele. Eu comprei umas almofadas de super-heróis. Vou botar aqui. Vou fazer algumas brincadeiras aqui também. No processo vocês vão entender. Aqui nós... A cabeceira chegou. A gente restou com ela lá com a Silvânia. Ela tava muito danificada. E colocamos os pendentes lá da estação da luz. Um luxo. Olha isso. Um luxo. Colocamos também as mangueiras de LED aqui. No vídeo ela tá muito amarela. Mas ela não é amarela assim não. O que foi? Estou fazendo diário de obra. Quer me ajudar? Apresenta essa casa bonita. Aqui já... Estou apaixonada pelo problema de arquiteto. Aqui já pintamos tudo também. E aqui no quarto as mudanças são essas. Vamos lá no terceiro andar agora mostrar. Olha o resultado. Quer dizer, o resultado não. Que ainda falta também. Vou acender aqui a luz. Já colocamos os LEDs. Colocamos o cimento queimado no teto. E as paredes pintamos de cinza. Sendo que essa porta ainda vai ser pintada também de cinza. Vamos pintar essa divisória de preto. E o ar-condicionado também de preto. Aqui é a parte do... Brinquedo até a casinha do John. E aqui que tava tudo podre. Vou botar a foto aqui pra vocês. Já botei, mas vou botar de novo. Que vieram me socorrer hoje. O Silvio, graças a Deus, veio se me socorrer aqui. Correndo. Estou passando por um momento... Um momento meio preste, bad. Mas... Vamos tentar viver esse momento. Estamos aqui, ó. Temos uma coisa muito legal pra falar com vocês. Enquanto a nossa casa fica pronta. O que que nós vamos fazer. Vamos compartilhar tudo, né amor? O que que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer.